Fala aí pessoal, beleza? Aqui é Todd Cavalcanti. Essa é a aula 6 aqui do Análise e Complexidade de Algoritmos. Eu troquei aqui, antes era só complexidade de algoritmos, eu coloquei essa análise aqui antes. Nessa aula a gente vai analisar esse clássico da ciência da computação, o LCS, Longest Common Subsequence, a subsequência comum mais longa. Antes de seguir, quero pedir para vocês curtirem o conteúdo aqui do Código Fluente, vocês divulgarem nas redes sociais de vocês, com os amigos, fazerem comentários, sugerirem tutoriais, passarem na página do Código Fluente no Facebook para dar um joinha, se inscreverem aqui por esses links de afiliados que eu deixo aqui para vocês. Aqui é o link da Digital Innovation, que tem vários cursos bem legais lá de graça, aqui links de comunidades para vocês se conectarem a outros devs, meu LinkedIn, pode me adicionar se quiser, meu GitHub, pode me seguir também se quiser, aqui são outros canais que eu tenho no YouTube. E vamos seguir então. Vou dar só um refresh aqui, está mal identado aqui, mas eu já corrigi. Beleza. Antes da gente ver a LCS propriamente dita, a gente vai dar uma olhada em recursividade, e a gente vai ver então a função fatorial só para exemplificar, e eu vou seguir pelo PPT que eu tenho aqui, ao invés de seguir por aqui. Esses prints aqui são do PPT. Recursividade. Em matemática e ciência da computação, uma definição recursiva ou definição indutiva é usada para definir os elementos em um conjunto, em termos de outros elementos no conjunto. Alguns exemplos de objetos definíveis recursivamente incluem fatoriais, números naturais, números de Fibonacci, as pastas e subpastas em sistemas de arquivo. Então, para a gente entender como é que funciona a recursividade, porque a gente vai ver primeiro uma implementação da LCS utilizando recursividade, que é a implementação ingênua. Depois uma outra implementação onde a gente vai guardar as computações em vez de ficar repetindo as computações feitas, utilizando programação dinâmica. Por isso que é importante ver o que é recursividade e entender aqui como é que funciona. Então, vamos lá. Vamos ver aqui o exemplo do fatorial. Aqui está a função fatorial recursiva. Ela recebe um N. Vamos dizer que esse N seja 5. A gente vai utilizar como exemplo. Se N for menor que 2, ele vai retornar 1. Se não, ele vai retornar N, ou seja, na primeira chamada, 5 vezes fatorial de 4. 5 menos 1, 4. Até chegar nesse caso base. Então, vamos ver aqui o exemplo. Eu quero o fatorial de 5. Então, a gente manda aqui para a função 5. Só que o fatorial de 5 a gente não sabe. Então, ele vai e pede o fatorial de N menos 1 para poder multiplicar com o fatorial de 5. A gente vai empilhando aqui as chamadas. Então, o fatorial de 4 a gente chamou aqui. Por enquanto, a gente deixou em aberto o fatorial de 5. E com 4 vai acontecer a mesma coisa, porque a gente não tem o resultado para ele. Então, a gente vai chamar o N menos 1, que seria o fatorial de 3. E vai deixar em aberto aqui o fatorial de 4. Aí, a gente chama o fatorial do 3. A gente também não tem a resposta para ele. Então, a gente deixa em aberto e chama o fatorial de N menos 1, que é 2. O de 2 a gente também não tem. Então, a gente chama o N menos 1, que é 1. E aí, sim, o fatorial de 1, como 1 é menor que 2, ele vai cair aqui. E para o fatorial de 1, a gente tem a resposta, que é 1. Então, ele está aqui. Ele vai retornar 1, a fatorial. Vou retornar 1 aqui para essa chamada do 2 aqui, anterior. 2 é o N, N menos 1 é 1, e eu tenho a resposta para o 1. E aí, vai multiplicar. 2 vezes 1, e aí desempilha, né? E a resposta do 2, do fatorial de 2, é 2. Porque 2 vezes 1, 2. Desempilhou o 1. Agora, a gente pode dar a resposta para o fatorial de 3, que é 3 vezes 2, e desempilhar o 2. 2, que vai dar 6. Mesma coisa para o 4. Já desempilho o 3. 6 vezes 4, 24. E agora, para o 4 também. A gente pode desempilhar ele, que a gente já tem a resposta. E a resposta final aí do 5, que é 120. Porque 24 vezes 5, né? O N, 5. N menos 1, 4. O fatorial de 4 é 24. Então, 5 vezes 4, 120. Então, a recursividade, ela utiliza a estratégia de dividir para conquistar, né? Quebra um determinado problema em subproblemas do mesmo tipo, resolve esses subproblemas de forma recursiva, depois combina as respostas apropriadamente. Então, a ideia é, você tem um problema complexo, você quebra ele em problemas menores, até chegar num caso base, em que você tem a resposta, aqui no caso do fatorial, o fatorial de 1 ou 0, que é 1. E daí, você vem combinando as respostas, né? À medida que você tem a resposta do caso mais simples, você, com aquela resposta, você chega à resposta do caso um pouco mais complexo do que aquele, que vai dar uma resposta para um caso ainda mais complexo, né? E vem desempilhando, até chegar na resolução do problema como um todo. Vamos seguir, então. Agora sim, Longas, Common, Subsequences. Sequência comum mais longa. O problema da subsequência comum mais longa, LCS, é um problema clássico da ciência da computação. É a base de programas de comparação de dados, como o utilitário DIF, e tem aplicações em linguística computacional e bioinformática. É também amplamente usado por sistemas de controle de revisão, como o Git, para reconciliar várias alterações feitas em uma coleção de arquivos controlada por revisão. Dada duas sequências, encontre o comprimento da maior subsequência presente em ambas. Uma subsequência é uma sequência que aparece na mesma ordem relativa, mas não necessariamente contígua. Então, aqui a gente tem o A e o B, né? Então, tamanho 2. Por que não o C? Porque o C está fora de ordem. Então, seria 2 a saída, o C está fora de ordem. A solução ingênua para esse problema é gerar todas as subsequências de ambas as sequências fornecidas e encontrar a maior subsequência correspondente. Essa solução é exponencial em termos de complexidade de tempo. Esse problema tem a propriedade de estrutura sobreposta e, portanto, recomputação. Para evitar a recomputação dos mesmos subproblemas, vamos usar memorização ou tabulação. Vamos criar uma matriz que vai guardar as computações já realizadas. aqui, não sei se vai dar para ver, seria a chamada, vamos dizer que a sequência fosse 1, 3 e 4 para o X e para o Y, 3, 1, 2 e 4. São as duas sequências que a gente tem que analisar. A gente fazendo chamadas aqui, ó, recursiva, aqui para a esquerda, ó, a gente mantém 1, 3, 4 e vem diminuindo aqui, ó, até chegar no caso mais base aqui, onde tem só um item, né? Nessa lista, né? Nessa sequência aqui da direita. Mesma coisa aqui para o ramo da direita, só que espelhado, né? Invertido. Aí aqui a gente faz a mesma coisa, por exemplo, para esse nível aqui da árvore, a gente tem 1, 2, é, 1, 3, 4, 3, 1, 2. Se eu for para a direita, eu vou manter 1, 3, 1, 2, ó, 3, 1, 2, tá vendo? 3, 1, 2, e aqui eu vou diminuindo, 1, 3, 4, 1, 3, depois 1. Cheguei nesse caso base, para cá eu diminuiria, manteria 1, aí como eu estou para a esquerda, eu vou tirar daqui. Então fica 3 e 1 só aqui, e assim eu iria seguindo aqui, só por uma questão de espaço, é, eu não seguia aqui com a árvore. Mas o caso aqui, o que eu quero mostrar aqui, é que a gente tem várias computações repetidas, né? Para o ramo de cá da direita, para o ramo de cá da esquerda, ó, tá vendo? 1, 3, 3, 1, 2, ó, 1, 3, 3, 1, 2. 1, 3 e 1, cadê? 1, 3 e 1 aqui, ó. 1, aqui, ó, 1, 3 e 1. 1, enfim, todas essas que estão marcadas aqui com o círculo, são computações, é, são recomputações. E a programação dinâmica vai servir para a gente armazenar esses cálculos aqui, em vez de calcular de novo, quando a gente vir para cá, né? Ou quando chegar em algum lugar aqui, a gente precisa ir calcular, é, essa entrada, né? Entrada para essa sequência, a gente já tem o resultado, então precisa calcular de novo. E aí a gente diminui a complexidade. Então vamos dar uma olhada na implementação ingênua, né? Com recursividade, sem programação dinâmica. Então a gente tem essa parte aqui, que é só para pegar os dados de entrada, o M e o N, que estão aqui. Eu vou usar esse arquivo aqui como entrada. Então o M e N é o 5 e o 6. Eu dou um split ali, é input.split na linha 41, para poder pegar cada número desse jogar, né? O 5 eu jogo no M, o 6 no N. Nas linhas seguintes, 4, 2 e 4, 3, como ele vem de um arquivo, ele vem como string, eu tenho que converter para inteiro. Então eu uso o int e jogo nele mesmo ali no N e no M. Depois a gente pega a linha seguinte, 1, 2, 3, 4, 1, e a gente vai transformar numa lista. A gente vai dar um split para separar cada número desse num item da lista. Quero transformar num inteiro, eu estou usando um map para fazer isso. E quero que isso tudo fique dentro de uma lista. Eu uso a lista ali no final, né? Tudo eu coloco dentro de uma lista, nesse map. Mesma coisa para o B, para pegar essa segunda lista. Então eu tenho o N, 5, M, 6 e uma lista de inteiros A, 1, 2, 3, 4, 1 e B, 3, 4, 1, 2, 1 e 3. São as sequências. E aí a gente aqui vai chamar a LCS, isso aqui é só um print para imprimir a resposta final. A gente vai chamar a LCS passando o A, o B, o M e o N. Então, está aqui o LCS, o A e o B, o X, é a sequência 1, 2, 3, 4, 1, o Y, 3, 4, 1, 2, 1, 3. Que veio da entrada aqui desse arquivo. Eu botei isso aqui só para a gente ter a referência de que M é 6 e N é 5. Então, se o M for 0 ou o N for 0, significa que uma das sequências está zerada. Então, você não tem como comparar e ver se tem alguma coisa em comum entre alguma coisa e nada. Então, vou retornar 0, porque não tem nada em comum entre alguma coisa e nada ou entre nada e nada. Então, retorna 0. Se não for esse o caso, significa que a gente tem uma sequência em X e uma sequência em Y, mesmo que seja de um elemento só ou mais. Então, ele vem aqui e verifica se o M está com 6, M menos 1, 5. Então, aqui no X, na posição 5, ele está vendo aqui o 1, é igual ou igual ao Y na posição N menos 1, que seria 3. Não, não é igual. Se fosse, ele retornaria o LCS, a chamada do LCS, ele chamaria de novo LCS, passando X, Y. E aí, eu diminuiria o M, que está com 6, eu passaria agora com 5. Só essa parte da sequência que vai ser considerada, né? Ó, excluindo os últimos itens. Porque é M menos 1 e N menos 1. Isso aqui na linha 15, né, que eu estou falando. Mais 1, né? Então, o retorno dessa chamada, mais 1. E se os itens não corresponderem, né, aí ele vai pegar o máximo dessas duas chamadas aqui, ó, de baixo. Que é passando M e N menos 1 e M menos 1 e N, né? Sempre passando o X e o Y, que são as sequências. Quando coincidirem nessa chamada aqui, a gente passa M menos 1 e N menos 1, mais 1. No caso aqui, quando não forem iguais, né, por exemplo, aqui, ó, 1 e 3 não é igual. Mas 1 e 1, ó, 1 e 1 é igual. Então, ele cairia aqui. Nessa chamada aqui, ó, 1 e 3, Ele não cairia aqui, nem aqui. Ele viria pra cá. Pegaria, é, faria a chamada, né? Pegaria o máximo do que retornar dessa chamada e do que retornar dessa chamada. Nessa chamada aqui, a gente está passando M, 6 e N menos 1, 4. Então, vou passar 6 e 4. Então, eu vou passar isso e isso aqui. Aliás, 4 não, né? É. Não, aqui que está errado. Aqui é o M é 5, na verdade. E o N é 6. Por isso que confundi aqui. Então, na verdade, aqui, ó, é o máximo da chamada do LCS passando X e Y. São essas duas sequências que a gente está analisando. O M, que é 5. E o N menos 1, que é 6 menos 1, 5. Então, vai ficar 5 e 5 nessa chamada. Então, eu vou passar o X com isso aqui tudo e o Y só com isso daqui, porque eu estou passando N menos 1. Então, esse último elemento vai ficar de fora. E nessa chamada daqui, eu estou fazendo o contrário, né? Eu estou passando essa sequência toda e estou passando essa sequência menos o último elemento. E aí, eu vejo o que é que vai retornar dessa e o que é que vai retornar dessa. Qual é o máximo, né? Entre os dois valores que retornam de um e de outro. E aí, eu pego e retorno o valor máximo entre as duas chamadas. É isso que está sendo feito aqui. Eu vou rodar passando o arquivo de entrada, né? O TXT. M5, N6. Aqui é o A. Aqui é o B. São as sequências que a gente está analisando. O tamanho maior da subsequência comum é 3, que veio desse print aqui. Ele chama a LCS, passa A, passa B, o M e o N. E aí, ela faz essas chamadas aqui, recursivas. E no final, ela retorna o valor que ela achou e a gente está imprimindo aqui. Ainda está imprimindo o tempo gasto, que a gente pega o tempo zero aqui. E aqui o tempo um e a gente faz a diferença aqui e imprime o tempo gasto. Agora, vamos à implementação usando a programação dinâmica. Então, a gente vai criar essa matriz, né? Esse vetor de vetor. Preencher tudo com none. Que é onde a gente vai guardar os resultados das computações já feitas para não precisar recomputar coisas. E aí, com isso, a gente diminui a complexidade. Se você parar para analisar, a lógica aqui, ela se resume em três casos. Um, quando o i é igual a zero ou o j é igual a zero. Lá na matriz, essa matriz aqui que a gente preencheu com none, todas as posições, na posição ij vai receber zero. I é um índice, j também, né? Então, basta que ou o i ou o j sejam zero para que o elemento lá na matriz que a gente está guardando os resultados das computações, da computação dinâmica, a gente atribua ao elemento na posição ij zero. Basta que ou o j ou o i sejam zero. Esse é um caso base. Um outro caso é quando o x na posição i menos 1 é igual ao y na posição j menos 1. Eu vou mostrar isso daqui no PPT. Acho que vai ficar bem mais fácil. E aí, a gente vai vendo os casos. Isso daqui é quando coincidir dos dígitos da sequência serem iguais. Tipo isso aqui. Cadê? Espera aí. Ah, eu acho que eu tirei. Deixa eu copiar isso daqui para lá. Então, vamos dizer que o x menos 1 seja, sei lá, esse cara daqui e o yj menos 1 seja esse cara daqui. Ou seja, 4 e 4 são iguais. Então, ele vai cair aqui. O cara na posição ij vai receber o elemento acima na diagonal esquerda, mais 1. Caso contrário, ele vai pegar o máximo entre o L na matriz, algo que a gente já computou e está lá na matriz. na posição i menos 1, j e i j menos 1. O elemento que está uma coluna antes do elemento atual e o elemento que está uma linha acima, mas a mesma coluna do item atual. A gente vai ver isso em uma matriz visual que aí fica mais fácil. Mas o caso aqui é que a gente tem essas três opções aqui. Uma é quando o índice do j ou do i, quando o j ou i for zero, a gente atribui zero. A matriz lá que a gente criou aqui em cima, na linha 9, atribui o zero. O outro caso é quando os dígitos, o elemento das sequências nesse índice aqui coincidem. E aí a gente vai atribuir o valor que está na diagonal acima, mais 1. E quando não for nenhum dos dois casos, vai pegar o máximo, sempre atribuindo aqui ao elemento atual, a célula que a gente está vendo agora. Ou zero, ou o elemento da diagonal mais 1, da diagonal superior à esquerda mais 1, ou o máximo entre o cara que está exatamente acima desse daqui e o que está exatamente à esquerda dele. E antes da gente seguir, vou rodar aqui a versão com programação dinâmica. A gente já rodou a versão ingênua, agora vamos rodar essa com a versão com a programação dinâmica. Olha lá. Mesma saída, né? Vamos seguir então com a explicação do algoritmo em si. disso daqui, né? Que é o cerne do negócio. Mais especificamente, essas condições aqui. Então aqui, ó. Com essa linha aqui, a gente está criando, né? Essa linha daqui, essa matriz aqui. O m é 5, o n é 6, está aqui, o tamanho de x, o tamanho de y. O i está variando de 1. O i está variando de 0 até 6, porque é até m mais 1. O j é de 0 a 7, porque é até n mais 1. Então, n mais 1, 6, 7, né? 5 mais 1, 6. Então, 0 a 6. Então, está aqui, ó. j, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 0, 1, 2, 3, 4, 5. E a matriz aqui toda preenchida com 9. Então, ó. Primeira iteração. i, 0, j, 0. E aí, ele cai naquele caso base, ó. Se i for 0 ou j for 0, né? A gente retorna 0. Aqui, ó. A gente retorna, não. A gente atribui 0 ao cara da posição i, j. O cara da posição i, j é esse daqui. Vou até botar uma corzinha. Ele está aqui. Então, vai e atribui 0. Ah, o j foi para 1. Está aqui, ó. O cara agora é esse daqui. Aí, ele vê, ó. O j não é 0, mas o i é. Então, ele cai de qualquer forma. Nesse caso, o base. E atribui 0 aí. E assim ele vai. Atribui o 0. 3. O cara agora é esse. Aí, ó. Chegou no 0.7. Saiu do range aqui, do j. E aí, o i agora tem 1. Cara, agora é esse aqui, ó. Joga 0, porque o j é 0. O i não é, mas o j é. Então, tanto faz. Ou um, ou outro. Então, caiu no caso base. Aí, agora. Agora, a gente caiu aqui. Nesse segundo aqui. Caiu não. A gente vai testar, né? Porque a gente não caiu nesse. Porque o i tem 1 e o j também tem 1. A gente está analisando esse cara daqui, né? Então, ele vai verificar se o x na posição i-1, ou seja, 0. X na posição 0 é 1. É igual ou igual ao y na posição j-1. Quem é o cara da posição j-1? A posição j está com 1, j-1 é 0. Então, aqui, ó. Y na posição 0 é o 3. 3 é igual a 1? Não, não é. Como os elementos não coincidem, então, a gente vai pegar o máximo. Porque a gente não caiu aqui. A gente caiu aqui. Os elementos não coincidiram. Então, a gente vai pegar o máximo entre o elemento l na posição i-1 e j e o elemento na posição i, j-1. Então, a gente vai pegar o máximo aqui entre o elemento l, i-1, j. O j é 1, i-1, 0. Então, é esse cara daqui. E o elemento i, j-1, que é esse cara daqui. Quem é o máximo entre 0 e 0? 0. A gente joga o 0 aqui. Agora, a gente está aqui, ó. Nesse cara daqui. Eu vou verificar agora, ó. J na posição... Deixa eu só ver aqui. Tinha esquecido de marcar aqui os elementos, né? Então, y na posição j, que é 2, menos 1. 2, menos 1, 1. Está aqui, posição 1 é o 4. x na posição i, menos 1. O i é 1, menos 1, 0. Está aqui, posição 0. Então, 1 é igual ou igual a 4? Não, não é, né? Não é. Quando não é, quando os elementos não coincidem, e nem o j, nem o i são 0, a gente pega o máximo aqui entre esses dois caras aqui, dessa diagonal aqui, ó. Então, o máximo aí entre 0 e 0 é 0. A gente põe 0 aqui. Deixa eu só botar uma cor aqui, também, sempre, antes. O cara que a gente está vendo é esse daqui, né? Beleza, botou 0. Agora, o j foi para 3. A gente está olhando esse cara daqui. Aí, agora, a gente vai ver. O cara da posição i, menos 1, aqui na lista x, i, menos 1, continua sendo 1, posição 0. É igual ou igual ao cara da posição j, que está com 3, menos 1, ou seja, y na posição 2. y na posição 2 é esse cara daqui, ó. É 1. 0, 1, 2. Então, ó, são iguais. Então, 1 é igual a 1. Beleza, sim. São iguais, então, a gente vai entrar nesse carinha daqui, que no código é isso daqui, ó. Primeira vez que a gente está entrando nele. A gente caiu aqui. Nem o i, nem o j, são 0. E os elementos coincidem dessa vez. Então, como são iguais aqui, a gente vai pegar e atribuir ao l na posição i, j, que é esse cara daqui, ó, que está com 9. O resultado dessa soma aqui, que é o cara da posição l, i, menos 1, j, menos 1. Ó, i, menos 1, 0, j, menos 1, 2, né? O j está com 3, menos 1, 2, e está com 1, menos 1, 0. Então, é esse cara daqui, que está em laranja. Aí, ele soma 0 com 1, aqui, ó, 0 com 1, dá 1 e vai atribuir aqui. Ó lá, jogou 1 aqui. E aí, seguiu. J agora é 4. Aí, ele verifica. O cara da posição 4, lá no... 4 não, da posição 3, né? Porque é j, menos 1. Aqui, ó, j, menos 1. 2, né? 1 é diferente de 2. Está comparando 1 com 2, né? Como é diferente, ele vai pegar o máximo entre esses dois caras. O máximo entre 1 e 0 é 1. Atribui aqui. J agora é 5. A gente está vendo esse cara. Aí, ele verifica, ó. J é 5. 5 menos 1, 4. 0, 1, 2, 3, 4. 4 é 1. 1 é igual a 1, que é o x na posição i menos 1. É, quando é igual, a gente vai somar esse cara daqui com 1 e atribuir a posição ij. Aí, o j agora vai para 6. A gente está vendo esse cara daqui, né? E aqui, ele verifica, então, y na posição 5, né? Que é 6 menos 1. Aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esse cara aqui, ó. É o 3. É igual ou igual ao x na posição i menos 1. Esse carinha daqui. Não. Não são iguais. E aí, quando não são iguais, ele vai pegar o máximo entre esses dois caras aqui. No caso aqui, é 1 o máximo. Vai atribuir aqui. Aí, o j vai voltar para o 0 e o i vai ser acrescentado uma unidade. Vai passar a ser 2. A gente passa para a próxima linha. E aqui, ele cai naquele caso base, porque o j aqui é 0. Então, ele vai atribuir 0 aqui. no i, j, né? O i, j é esse daqui. Aí, ele vem para cá. Aí, verifica. 3 é igual a 2. Aqui, ó. j menos 1 é 0. y na posição 0 é o 3. Então, ele está verificando. 2 é igual ou igual a 3? Não, não é. E aí, ele vai pegar o máximo entre 0 e 0, que é 0, e atribuir aqui. Seguiu. j foi para 2. A gente está vendo esse cara aqui. j, 2 e 2. y na posição j é 2. 2 menos 1, 1. y na posição 1. Está aqui, ó. É o 4. É igual ou igual ao 2, que é o x na posição i menos 1? Não é. Então, a gente vai pegar o máximo entre esses dois caras. Que é 0, atribuir aqui e seguir. j foi para 3. Aqui, a gente verifica. Né? Esses dois caras. 2 não é igual a 1. Isso não é igual. A gente pega o máximo entre 0 e 1. Aqui, o primeiro cara é o 1. Esse aqui, i menos 1, j. E o 0, esse outro aqui. j menos 1. E atribui aqui. Foi para o 4. Agora, 2 é igual a 2. A gente cai nessa parte aqui do código. Que pega esse carinha aqui na diagonal esquerda superior. Ele tem 1. A gente soma com 1. Vai dar 2. E a gente atribui aqui. A, u, l, i, j. J foi para 5. 1 e 2 são diferentes. Então, a gente pega o máximo entre esses caras, que é 2, e atribui aqui. Agora, eu vou seguir mais rapidinho. 3 e 2 são diferentes. Aí, pega o máximo e atribui ali. o i foi para 3. O i foi para 3, j é 0. Caiu, no caso, o base. Porque o j é igual a 0, atribui o 0. Agora, j é 1. E 1. Aqui, a gente compara o 3 com 3. Esses dois caras são iguais. Como são iguais, a gente pega esse cara, mais 1, e atribui aqui. no l, i, j. O j foi para 2. 3 é diferente de 4. Então, a gente vai pegar o máximo entre esses dois caras. Atribui aqui. Agora, o j foi para 3. 3 e 3. 3 é diferente de 1. E a gente pega o máximo entre esses dois caras, que é 1, e atribui aqui no l, i, j. O j foi para 4. 3 é diferente de 2. 3 não corresponde, não é igual a 2. Então, a gente vai pegar o máximo entre esses dois caras e atribuir aqui. O j foi para 5. 3 não é igual a 1. Então, a gente vai pegar o máximo entre esses dois caras, que é 2. Agora, o j foi para 6. 3 é igual a 3. A gente vai pegar esse valor da diagonal esquerda superior. Ou seja, o valor que está em l, i menos 1, j menos 1, e somar 1. O valor que está lá é 2 mais 1, 3, e atribui no l, j. Agora, o i foi para 4, j para 0. Caiu no caso base, atribui o 0. j foi para 1. I4. 4 é diferente de 3. 4 não é igual a 3. Então, a gente pega o máximo entre esses dois valores aí, que é 1, e atribui no l e j. j foi para 2 e 4. 4 é igual a 4. A gente pega esse valor que está na diagonal superior esquerda, que é 1, e soma com 1, que dá 2 e atribui. j foi para 3 e 4. 4 não corresponde a 1. Então, a gente vai pegar o máximo entre esses dois caras, que é 2, e atribui. ao l e j. O j foi para 4. 4 é diferente de 2, não corresponde a 2. Então, a gente vai pegar o máximo entre 2 e 2, que é 2. Aí, seguiu. O j foi para 5. Aí, faz a comparação entre 4 e 1. Como eles são diferentes, a gente vai pegar de novo o máximo entre esses dois caras aí, que é 2, e atribui. Aí, vai para j6 e 4. 4 e 3 são diferentes. Então, a gente vai pegar o máximo entre 3 e 2, que é 3, e atribui. O j foi para 0, o i foi para 5, já é a próxima linha. Caiu, no caso, o base e atribui 0. O j foi para 1. Comparou 1 com 3, viu que era diferente. Pegou o máximo entre esses dois caras, que é 1, e atribui ao l na ij. O j foi para 2. I 5. Comparou 1 com 4, viu que era diferente. Pegou o máximo aí entre esses dois caras. Eu esqueci de colocar aqui em cor. Agora sim. Então, ele pega o máximo entre esses dois caras, que é 2, e atribui aqui ao l e j. Agora, foi para o j3. E aí, comparou 1 com 1. São iguais, então, a gente vai pegar o cara aqui, o 2, e somar 1. 2 mais 1, 3. Atribuiu aqui. O j foi para 4. Comparou 1 com 2. Como são diferentes, a gente vai pegar o máximo. 1, que é o 3. O j foi para 5. 1 coincidiu com 1. Então, ele vai pegar esse cara aqui. Esse cara. Somar com 1. E atribuir aqui 3. E agora, o j foi para 6. 1 é diferente de 3. Então, a gente vai pegar o máximo entre 3 e 3, que é 3, e atribuir. E o retorno vai ser exatamente esse cara daqui. Retorno é o l na posição m. Ó, m é 5, n, 6. É isso. Se tiverem curtido, peço que vocês divulguem nas redes sociais de vocês, divulguem com os amigos, façam comentários, sugiram tutoriais. Dê um joinha lá na página do Código Fluente no Facebook. Cadastrem-se aí por esses links de afiliados que eu deixo aí, da Hostinger DigitalOcean1.com. Aqui são outros links aí que eu deixo, de comunidades desenvolvedores, da Digital Innovation. Tem vários tutoriais gratuitos. Tem um link para doações também lá embaixo. Aqui, ó. Quem quiser fazer doação para dar uma força. É isso, valeu, obrigado, até a próxima e bons estudos.